E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, transações de jogadores, ida, vinda de jogadores. Então baixem agora mesmo, gente. O link está aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então não fique fora dessa e baixe agora mesmo. Agora solta a vinheta e bora pras informações do Palmeiras de hoje. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar Então seja bem-vindo você que está chegando no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E já ative o sininho da notificação. Sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. E deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo também. As minhas redes sociais estão aqui embaixo e também está passando no vídeo. Então é só seguir lá. Beleza? Bom, eu quero começar falando aí sobre as novidades do Palmeiras pra 2020. As novidades em campo, né gente? Porque agora o Palmeiras já está treinando. Amanhã tem jogo. Pena que é tarde, né? 10h30 da noite. Talvez, gente, eu nem faça. Provavelmente eu nem vou fazer um pós-jogo costume que eu tenho de fazer aqui. Por conta de acabar muito tarde. Eu vou ter que postar esse pós-jogo aqui uma hora da manhã. Muita gente nem vai assistir porque acaba trabalhando no outro dia. Nem vai assistir o jogo também, né? Mas eu queria falar sobre as novidades do Palmeiras. Por quê? Porque agora nós temos uma dupla aí de zaga. Acredito que vocês já devem ter visto, né? Que é o Felipe Melo e o Gomes, gente. Que dupla de zaga, né? O Gomes mais pela esquerda. O Felipe Melo, o zagueiro central. E eu quero ver o que isso vai dar. Estou com boas expectativas. Eu só tenho uma dúvida porque o Vitor Hugo não viajou. Porque o Vitor Hugo ficou recuperando de uma cirurgia que ele tinha feito aqui, né? Então ele não viajou por conta disso. A minha dúvida quanto isso é. Será que isso é apenas um teste? Porque o Luxemburgo disse mesmo que queria utilizar o Felipe Melo na zaga. Será que isso vai ser algo que a gente vai ver aí na temporada toda? Será que o Vitor Hugo acabou perdendo a vaga pro Felipe Melo? Que belezinha, gente. Minha câmera parou de gravar aqui. Fiquei falando sozinha igual uma tonta, né? Então, gente, só lembrando que tá rolando a vaquinha da câmera, tá? Eu não atingi os 50% ainda, mas estamos quase. Você que já me ajudou, muito obrigado. Quem não ajudou ainda e puder ajudar, eu vou deixar o link aqui. É o segundo link da descrição, tá? Bora conseguir o dinheiro dessa vaquinha que daqui a pouco eu vou ficar sem câmera e não vou ter como gravar vídeo aqui pra vocês. Deixa eu pensar aqui o que eu estava falando. Deixa eu voltar a tudo. Na onde a câmera parou de gravar, peraí. Ah, tá. É sobre... Eu estava falando sobre o Felipe Melo, né? Será que quando o Vitor Hugo voltar, o Felipe Melo voltará a ser o nosso volante? Fica uma dúvida, saberemos apenas durante o Paulista, né? Então teremos a novidade do Matheus Fernandes com o Bruno Henrique. Novidade um pouco com o Luxemburgo, né? No finalzinho, nos últimos jogos aí, o Matheus Fernandes já tinha entrado como titular e jogou muito bem, né? Gostei da dupla, Bruno Henrique e Matheus Fernandes. E na frente nós teremos a novidade aí de Verón, Dudu e Luiz Adriano. Lógico, a novidade é o Verón. Estou torcendo muito por esse jogador. Estou ansiosa pra ver ele, pra ver ele, né? Com o nosso time titular. Ele ao lado do Dudu. Então, basicamente, gente, é esse, né? As novidades. Do resto, são os mesmos. Os nossos laterais são os mesmos, né? Então, vamos sofrer um pouquinho aí com o Diogo Barbosa. Já vou falar sobre isso também, que agora eu vou entrar na parte do que o Gagliotti falou lá na entrevista que ele concedeu antes da abertura aí da Florida Cup. Sobre reforços. Será que esses reforços estão chegando? Como que está esse mercado do Palmeiras? Bom, o Gagliotti deu uma entrevista, né? E falou que ele... Ele falou da seguinte forma, né? Fizemos um trabalho de reestruturação da base, o que nós já sabemos. Diante disso, temos de aproveitar esses meninos. Lógico que vamos aproveitar os meninos, né? Estamos com oito já treinando no profissional. E vamos entender exatamente o comportamento dele. Em um segundo momento, vamos ao mercado, mas de maneira muito clara. Identificando o que o Palmeiras realmente precisa. Eu não sei se o Gagliotti acompanhou a temporada do Palmeiras em 2019. Me parece que ele não acompanhou. Porque se ele está falando que nós iremos ao mercado, né? Com contratações pontuais. Ele não sabe, então, que nós precisamos de um lateral esquerdo com urgência. Ah, tem o Esteves da base. Pode ser que dê certo. Vou torcer para que isso aconteça. O problema é ele ter oportunidades. Tomara que o Luxemburgo dê oportunidades. Senão nós teremos que sofrer com o Diogo Barbosa. E eu não estou muito afim, né? De ver o Diogo Barbosa aí nas nossas laterais o ano todo novamente. Então, acho que seria uma posição que o Palmeiras deveria ter ido buscar no mercado. Assim como um outro centroavante. Nós temos só o Luiz Adriano. Mas o Luiz Adriano tem o medo de ficar fora por lesões. Ele já teve alguns históricos aí também recentes. E também um meia, né? Que com certeza eu também traria um meia. Não confio muito no Lucas Lima. O Scarborough com futuro indefinido aí no Palmeiras. Então, eu acho que a gente deveria buscar essas posições. Para não deixar todas as responsabilidades nos meninos da base. Vou reforçar aqui que eu estou feliz que o Palmeiras tenha utilizado. Que o Palmeiras vai utilizar os meninos da base. Algo que a gente pediu muito aqui no canal. Então, estou feliz por esse ponto. Ponto. Estou feliz também que o Palmeiras não saiu contratando a baseada. Eu acho que o Palmeiras está mudando a filosofia. E isso é, gente, muito importante. Não adianta contratar 300 jogadores. E chegar aqui e não utilizar praticamente nenhum. Foi o caso do ano passado. Dos outros anos também. Então, gente. Eu acho que o Palmeiras está mudando. E eu estou vendo algo positivo nisso. Mas eu quero sim reforço. Alguém que chegue já para ser titular. Para não deixar todas as responsabilidades nos meninos que eu acabei de citar. Então, não precisa trazer baseada. Apenas um lateral esquerdo, um centroavante e um meia. Para mim, são as posições que o Palmeiras mais precisa olhar com carinho nesse momento. Porque do resto, gente. Eu acho que está tudo bem. A nossa zaga não precisa, no momento, reforçar ninguém. Já ganhamos um reforço aí. O Felipe Mello, um reforço. O Felipe Mello na zaga já vai nos reforçar. Tomara que dê certo. Não podemos esquecer um 2019 pífio. Que nós fizemos. Poderíamos estar melhores. Se o ano de 2019 tivesse sido melhor. Mas já passou. Vamos tentar passar uma borracha em cima. Agora é 2020. Precisamos contar com o apoio de vocês. Da torcida. Você que está aí. Você que vai no estádio. Você que está em casa. Você que vai torcer. E abraçar esse time do Palmeiras. Vamos dar mais uma oportunidade ao Luxemburgo. Para mostrar o trabalho dele. Vamos ter paciência com os meninos. E vamos torcer para que 2020 seja o ano do Palmeiras. Um ótimo ano para o Palmeiras. Então, gente. Que se inicia logo amanhã os jogos. Lógico que é a Florida Cup. Eu não sei qual é o seu entusiasmo com essa competição. A minha está de boa. Nem estou entusiasmada. Mas também estou ansiosa para ver apenas o time do Palmeiras em campo. Mas a competição para mim. E nada é a mesma coisa. Florida Cup. O troféu Mickey. Mas é só de ver o Palmeiras em campo. Já é algo legal. Estava com saudades. Então, bora assistir amanhã o Palmeiras. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Se vocês também entrariam nessas posições aí. Alguns jogadores. E qual seriam esses jogadores. Ou se vocês entrariam em outras posições. Deixe o comentário de vocês aqui. Até o próximo vídeo. E assim que tiver informações do Palmeiras. Eu trago para vocês. Ah, obrigada também pelas mensagens de feliz aniversário aí para o meu filho. Eu postei ontem na comunidade. Eu estava lendo lá vocês comentando e tudo. Então, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Dia 31 é o meu aniversário. E avante palestra.